Bora lá. Inês Sousa Real, na Renascença. 10% do valor das verbas da agricultura reservadas e, portanto, é muito pouco para aquilo que é necessário fazer para apoiar os produtores para a transição que precisamos em matéria da agrícola e também em matéria de combate às alterações climáticas e, claramente, isto tem sido insuficiente. Estamos à conversa com Inês Sousa Real, líder do Partido Pessoas, Animais e Natureza. Estamos no canal YouTube da Renascença. Estou a ter ali alguns sinais da Ana Galvão para dizer isto mesmo. Inês Sousa Real, o Bloco de Esquerda pegou há dias na questão do lítio por causa da exploração da concessão mineira da Serra da Argemela. Também considera que esta concessão ultrapassou a lei e que o Governo favoreceu uma empresa específica e que é preciso fazer alguma coisa sobre isso? Ela já falou sobre isso. Há muito que temos contestado a exploração do lítio, ou seja, pela questão da ausência da avaliação do impacto ambiental... Já não há Pavel? Ah, sim, senhor. Hoje devemos ir Pavel. Hoje não vamos nos dar ao mito. ...a questão do património natural. Nós não nos podemos esquecer que a par do prejuízo que vai haver para as populações, muitos destes projetos põem em causa a destruição de valores naturais, de espaços verdes, põem em causa também a presença do lobo ibérico. Eu bem sei que muitas vezes é uma espécie um pouco estigmatizada no nosso país, mas nós precisamos ter o lobo ibérico para ter também não só uma espécie que é icónica, mas também o equilíbrio do ecossistema. Espera que o próximo Governo traga... Pá, imaginem, precisamos ter o lobo ibérico porque a espécie é icónica, não me parece uma boa... Mas pronto, em relação ao ecossistema tudo certo. Agora não sei porquê que houve aqui necessidade de dizer que é uma espécie icónica. Houve estas concessões? Bem, o PAN fará tudo para travar estas concessões e, portanto, nós iremos continuar, à semelhança do que aconteceu em Sines. Eu recordo que se o Governo tivesse dado cumprimento àquilo que o PAN tinha proposto, que era, por exemplo, divulgar a lista dos beneficiários dos fundos, não teríamos tido o escândalo que tivemos e que deu origem à queda do Governo, porque, de facto, as soluções existem e há partidos que as colocam em cima da mesa. Elas depois não são acolhidas muitas das vezes por parte do Governo. A questão do lobo ibérico é que vai ser sempre muito difícil preservar a espécie, dado que é uma espécie que prejudica diretamente outra espécie portuguesa, que são os pastores. Portanto, é muito difícil preservar o lobo ibérico nesse sentido, só se for mesmo em reservas específicas para eles. É muito complicado. De uma semana de mais um protesto das forças de segurança, que solução é que o PAN vê para isto pagar de uma vez o suplemento à PSG e à GNR e acabava-se o problema? Ou é um bocadinho mais complicado disso? Bom, nós, para já, há aqui, de facto, uma questão de injustiça que foi sentida, que foi, de facto, o suplemento de risco não ter sido aplicado a todas as forças policiais e única e exclusivamente à Polícia Judiciária. E aqui eu recordo que não podemos olhar apenas para as forças policiais, mas também temos que olhar, por exemplo, profissões de risco como os bombeiros, que lembramos-nos deles no verão, e não apenas pelos calendários, mas como é evidente por causa dos incêndios, e acabamos por não ter esse cuidado durante todo o ano e pensar que estamos a falar de profissões de risco que também deveriam estar incluídas neste subsídio. Mas em relação às recuperações, quer dos pagamentos que estão em atraso... Será que os bombeiros sabem disto? Em relação... Eu acho que eles não devem saber. Quero também de suplementos de horas extraordinárias. Tudo isso deveria ser feito de forma faseada para garantir o equilíbrio das contas públicas, mas, efetivamente, deveria haver aqui uma estratégia de pagamento destes valores, que claramente não existe, e depois gera esta contestação e insatisfação social, que tem repercussões bastante gravosas, nomeadamente o crescimento do populismo antidemocrático. Hoje, à Renascença, Armando Ferreira, o líder do Sinapol, o sindicato da Polícia, dizia que o Presidente da República... Surpreende-se. É assim, é aquilo que eu digo. Quem acha que o PAN não é necessário no nosso Parlamento, desengane-se. São. Eles têm propostas muito, mas muito interessantes em vários níveis. Eles não falam só sobre animais e terra, ok? Eles não falam só sobre ambiente e animais. Eles estão em outras medidas também. E isso já se viu. A Inés Sousa Real já falou sobre isso várias vezes. Portanto, votar no PAN não é um voto deitado à rua. A questão é, eu acho que o PAN tem dificuldade em comunicar às pessoas esta mesma noção que é. Eu acho que grande parte da população portuguesa acha que o PAN é um partido de defesa dos animais constante, que é a única coisa que eles fazem, quando há mais trabalho envolvido. E o que o Presidente da República não tenha dado ainda uma palavra sobre os protestos e vá ao Parlamento visitar os polícias em protesto. Acompanha esta crítica de que o Presidente da República, neste período até pré-eleitoral, devia ter uma palavra sobre isto? Bom, o nosso Presidente fala muito sobre tudo e sobre muita coisa. Portanto, acredito que deveria ter uma palavra também sobre estas questões. Mas nós não temos um regime presidencialista. E, portanto, caberá, de facto, ao Governo promover estas medidas e mais do que estamos preocupados. O que é que o Marcelo Rebelo de Sousa tem a dizer sobre o assunto? Até não vai lembrar-se disso ao ver mais alguma coisa. Mas vale, efetivamente, promovermos e pensarmos... Pá, mas porquê que a malta agora se lembrou toda de cascar no Marcelo? Pá, um ano atrás o Marcelo era o maior. Agora, de repente, é uma besta. Toda a gente casca no Marcelo agora. Tem que política... Pá, é certo que o Marcelo tem tido algumas decisões um bocado questionáveis. Mas é um bocado estranho. Tipo, de nada... Podem ser promovidas para dar resposta ao problema que os agentes estão neste momento a atravessar e outros setores da nossa sociedade. Pera, como é que podemos levar o PAN com sérios tomadores de decisão? Tomadores de decisão. Quando a líder diz que PS ou PSD faz coligação com os dois. Não importa qual. Porque o PAN não é um partido necessariamente de esquerda ou direita, ô Miguel. O PAN é um partido que se coloca, neste caso, ou tenta colocar-se do lado do governo para tentar, basicamente, implementar as medidas que quer passar face a ambiente e afins. Eles não são um partido de direita nem de esquerda. Portanto, é normal que se possam coligar com partidos que estejam alinhados com aquilo que são, basicamente, os princípios deles. E olha que não é preciso serem de esquerda nem de direita para isso. Eles, basicamente, têm um partido que vai além do espectro político. Porque, efetivamente, não podemos exigir destes homens e destas mulheres que ponham a sua vida em... Pronto, por isso mesmo. Se eles não têm posição economicamente, mais me ajudas. Uma das grandes diferenças atuais da esquerda para a direita é justamente isso. É justamente essas posições económicas. Não é grave. Não. Se eles defenderem outras medidas. Porquê é que eles precisam ter posições económicas? Tu não vais ver... O PAN não é um partido, na minha visão, claro, que sirva para governar. O objetivo do PAN nem me parece ser governar. O PAN pode até governar, mas em colaboração sempre. Eles querem um governo participativo. Ou seja, eles querem entrar, se calhar, nas pastas do ambiente e noutro tipo de pastas. Eles não querem entrar na pasta de economia. Ou seja, para o PAN governar teria que ser sempre em coligação. Não me parece que eles queiram tanto o governo só do próprio partido. A partir do próprio partido. Acho que isso não é o objetivo deles. Estás a ver? Em prol da nossa segurança pessoal e depois não lhes dar a devida compensação, que é mais do que justo e merecida. Nesta entrevista, Armando Ferreira fala também da necessidade do direito à greve ser consagrado às nossas seguranças. E sobretudo fala em nome da PSP. O Parlamento devia... Abadia, é na próxima terça-feira. Era para ser hoje, mas é na próxima terça às oito. ...legislar para permitir o direito à greve aos polícias? Bom, essa questão teria que ser debatida também em primeira instância em sede do processo de revisão constitucional. Infelizmente ele ficou pelo caminho. Portanto, é um debate que não podemos fazê-lo de forma leviana em sede do processo legislativo, porque temos esta limitação constitucional. Mas eu recordo que muitas das vezes, se houvesse a resolução do problema, não estaríamos perante a questão da greve. Portanto, eu acho que aqui o problema vem mais a montante do que propriamente a juzante, porque não nos podemos esquecer que às vezes há uma certa pressão legislativa sempre que há um problema. Quando que se aplicássemos a lei... A demográfica, neste caso. ...e atribuíssemos aquilo que são os direitos, nomeadamente que são as decisões de convivindicados, o problema estaria resolvido. Pedro Nunes Santos, líder do Partido Socialista, já veio dizer que o orçamento aprovado pela maioria absoluta é para cumprir. Luís Montenegro, líder do PSD, veio dizer que apresenta um retificativo, se formar governo. E o PAN defende o quê, exatamente? Bom, eu aqui permito uma brincadeira, mas era impossível não estar com as três da manhã, não dizer que aqui o PS e o PSD acabam por ser um bocadinho a réplica original um do outro e, portanto, podem ter agora soluções diferentes a este tempo, mas a verdade é que quando estão no governo fazem exatamente a mesma coisa. Ok. E nessa medida, para o PAN, é fundamental encontrarmos aqui um caminho diferente, é preciso implementarmos outro tipo de medidas. Algo no meio? Algo mais proporcional, efetivamente, aliás, não é à toa que nós temos sido o Partido da Oposição que mais medidas conseguiu aprovar nesta legislatura e isso demonstra como a deputada fomos capazes de ser uma oposição construtiva, com o grupo parlamentar vamos fazer muito mais. E, portanto, há de facto aqui que encontrar um meio caminho porque votar PS ou PSD vai dar exatamente ao mesmo e não podemos esperar votar nos mesmos e depois... Isto é uma boa questão para colocar ao Gaspar, porque, realmente, é preciso que as pessoas tentem perceber qual é que é a diferença entre a votar em PS e PSD porque esta narrativa tem sido cavalgada muito nos últimos tempos de que votar PS ou PSD é a mesma coisa e não me parece que tenha sido. Aliás, tem-se visto nos últimos anos, pelo menos nos últimos mandatos que pudemos ver, o do Passos Coelho e o do António Costa, percebemos claramente que não é a mesma coisa votar no PS ou no PSD. Agora, a questão é que temos que ter temos que ter essa afirmação justificada por uma pessoa pertencente a um dos partidos. Portanto, eu quero mesmo que o Gaspar me responda a essa pergunta. Se é a mesma coisa, votar no PS ou no PSD e porquê que não é? Ser um resultado diferente. E quando estão na governação, o resultado acaba por ser o mesmo. Admite como mais fácil entender... Ah, elas estão só ali, as três, estão só ali as três a ouvi-las falar. Que interessante. Com Pedro Nunes Santos ou com Luís Mão de Negro. Eu vou colocar-lhe um cenário. Estamos a falar com Inés Sousa Real, líder do PAN. Imagina uma situação parlamentar de 115-115. Um empate, não é? E Inés Sousa Real está no hemiciclo. E quem é que o PAN... Não é há 20 anos, ou Beni? Há 10. ...o PAN salva para uma maioria de estabilidade? Bom, eu acho que a pergunta tem que ser feita ao contrário. Terá que ser perguntada a Pedro Nunes Santos e a Luís Montenegro até onde é que estão dispostos a ir para acompanhar as preocupações do PAN nas suas causas e nos seus valores, nomeadamente na proteção animal, nas questões ambientais e nos direitos humanos, porque nós não podemos ter, muitas das vezes, um discurso que acaba de ser um discurso quase de bandeira eleitoral que se agita nestes tempos eleitorais e depois vermos, por exemplo, alianças, como vimos com a AD, em que vão buscar o CDS, vão buscar os marialvas da CAP em Santarém e vão procurar, de alguma forma, o revivalismo das touradas ou uma agricultura que não é uma agricultura do século XXI. É assim, eu nisto, esta é uma excelente crítica e uma boa argumentação da Inés Sousa Real. É precisamente por causa destas questões que eu fico de pé atrás com o PSD. Porque, é assim, eu entendo que eles queiram, que eles se coliguem com o CDS porque é histórico que eles se coliguem com o CDS. No entanto, para quê? É a minha pergunta. Porque, realmente, o PSD devia reinventar-se e não ter que recorrer a partidos cujas ideias estão completamente ultrapassadas. No entanto, dizer-vos que o Chega tem as mesmas. Mas, eu quero ver, eu vou fazer essa pergunta ao Gonçalo, mas quero mesmo perceber qual é que é a posição do Chega face às touradas. Porque aquilo que eu já os vi dizer sobre isso é que está tudo ok e é tradição. Portanto, o Chega, pá, manifestamente é a favor. Portanto, lá está. Não estamos com a mesma, não estamos na mesma página. Ou seja, o Chega e o CDS nessas questões são muito parecidos. Pá, é aquilo que eu digo. Ou seja, a Inês tem toda a razão nesta situação, que é o PSD coligar-se com o CDS é um bocado ir buscar o saldosismo das parcerias antigas para tentar ir buscar mais um bocadinho de votos à malta mais velha. Mas isso vai fazer com que muitos jovens não queiram votar no PSD. Porque, pá, imaginem, eu não vou votar num partido monárquico a menos que seja eu o rei. Portanto, não vou estar a votar no PPN, de certeza absoluta. Pá, é só isto que eu quero perceber. Qual é que é o sentido? Há problemas maiores que as touradas. Certo, tudo bem, mas, pá, mas acho que cada pessoa tem os seus ideais e as pessoas vão votar consoante aquilo com que se identificam mais. Sabendo que há uma aliança ou que há uma coligação que tem presente partidos ideais com os quais as pessoas não se identificam minimamente, é lógico que as pessoas não vão votar nessa coligação. Claro. Percebes? A menos que tu estejas disposto a ignorar o facto de um partido com o qual não te identificas minimamente estar encoligado com um partido em que tu podias, se calhar, votar. Pá, pronto, estás disposto a ignorar isso, tudo bem. Esta posição social... Deixa lá ver, João, o que é que tu disseste aqui? O CDS é o único voto útil à direita para não cair em populismos e extremismos, mas também por defender sempre convictamente os seus ideais que foram intransigentes. Ok, reparem, é isto, é exatamente por causa disto que eu nunca votaria no CDS. Aborto? Contra. Não. Liberalização das drogas? Contra. Eutanásia? Contra. Barrigas de aluguer? Contra. Ideologia de género nas escolas? Contra. Esta aqui é um bocado ambígua, sinceramente. Regionalização? Contra. Taromaquia na RTP? A favor. Brão, o que é isto? Apoisa taromaquia? Sim. Portanto, eu para mim... Olhem, fantástico! A iniciativa liberal. Estar a par com o Bloco de Esquerda nisto, para mim, fantástico. É precisamente por isso que eu votaria mais depressa na iniciativa liberal. Aliás, eu votaria mais depressa em termos sociais no Bloco de Esquerda do que no CDS. Isso, garantidamente. Portanto, é exatamente por causa disto que eu também não consegui identificar. Pronto. Pá, é isto. E aí nesta é toda a razão naquilo que está a dizer. As porquicistas, como o PAN, que acabam por ser... Está a esperar. Mas, olha, eu não sei se o CDS fizesse o quadro com o Chega Lá não dava muito parecido. Porque é aquilo que eu digo. Eles são partidos extremamente conservadores. Epá, eu respeito que as pessoas tenham uma visão diferente. Atenção. As pessoas podem... As pessoas podem ter visões diferentes das minhas. Não temos que todos ter os mesmos ideais. Ok? As pessoas podem gostar doutoradas e, bem, para eles está tudo bem. E podem ser contra o aborto e ser contra a eutanásia e ser contra tudo aquilo que quiserem. Tudo bem. Agora, eu pessoalmente nunca votaria a favor de um partido assim. Eu não sou uma pessoa conservadora. Portanto, não faz sentido para mim. E esse partido estar ligado com o PSD é uma coisa que me faz muita confusão. Vou ser franco. Mas pronto, pá, é o quê? Leilão de propostas... Eles eram contra... Pá, daquilo que eu percebi, sim. Vamos ver. Essas questões vão ser colocadas. Não se preocupe. É uma oferta de casamento. E ainda bem. O que é que eles me digam? Estamos para a espera do Dote. Mas se houver aqui um bom Dote, digamos, para as nossas causas, o pai me não dirá, evidentemente, que não. Olha, olha, o que é que ele me diga? Uma oferta de casamento e ainda depois optar. Está à espera de um leilão de propostas para depois optar, onde o coração balança? Bom, isto não é uma oferta de casamento. E ainda bem. Portanto, não estou à espera do Dote. Mas se houver aqui um bom Dote, digamos, para as nossas causas, o pai me não dirá, evidentemente, que não aquilo que faça avançar as suas causas. Agora, é de facto. A pergunta tem que ser colocada ao contrário. Tem que ser de facto. Nós não podemos continuar a ter uma emergência climática e não ter respostas a proteção animal com a visão... É aquilo que eu digo. Percebem a visão do PAN? O PAN é dos... Estão a ver aqueles peixes que andam, tipo, às costas dos tubarões? Sabem? Não é conforme só para o vento. Imaginem. Eu percebo o que vocês querem dizer e vocês vão dizer Ah, mas isso parece um catavento político. Não é bem. Estão a ver aqueles peixes que andam às costas dos tubarões e que vivem, basicamente, a apanhar merdas que os tubarões, tipo, desfazem. Ah, o Chega. Ok. O PAN é, basicamente, essa relação simbiótica. Eles, como querem aprovar estas causas ambientais, andam às costas do PS ou do PSD para tentarem negociar as posições deles, que eu acho que é válido. Atenção, acho que é perfeitamente válido e por isso é que eu acho e volto a dizer que o PAN no Parlamento para mim faz todo o sentido. Eu, neste momento, não consigo votar no PAN. Não consigo. Não é por estar contra o PAN mas não consigo votar no PAN porque acho que há outros partidos neste momento, para mim, com mais importância do que o PAN no sentido político hoje em dia e que eu mais facilmente precisava de eleger do que o PAN. No entanto, mas eles não querem ganhar eleições, Dinko, percebes? A questão é essa, é que eles não querem ganhar eleições. Pelo menos na minha interpretação, eu acho que eles não querem ganhar eleições. Eles querem genuinamente só ter pastas no governo. Portanto, a força do PAN e mediante a força do PAN eles podem conquistar pastas no governo. terem efetivamente ou ganharem efetivamente eleições, o PAN nunca vai ganhar eleições, mas nunca vai. Isso tem que ser realista. Eu acho que eles sabem isso. Eles continuam em risco. Ainda ontem tivemos o julgamento de João Moura por causa dos cães que foram deixados a morrer à fome e isso é um grande risco que nós temos do ponto de vista social. Precisamos também ter respostas para as vítimas de violência doméstica e ver forças, por exemplo, a populistas a crescerem que põem em causa a igualdade de género. Mas estão a ver? Porquê que acham que o PAN é contra o Chega? É contra o Chega porque mesmo em termos ambientais o Chega basicamente é negacionista máximo. O Chega não acredita nas alterações climáticas. Portanto, é impossível o PAN se ligar com o Chega nesse sentido. Estando o Chega na equação o PAN não se consegue ligar com eles. Portanto, eu até acho viável uma... É mentira? Foda-se, então eu não vejo a Rita Matias a negar as alterações climáticas constantemente? Queres quantos vídeos é que tu queres? Dá lá dizer isso. Até em comissões de inquérito ela negou. Foi apresentar estudos a negar as alterações climáticas. Até foi... Nunca viste? Olha, então tens de ir procurar mais ao Fiorde. Digo-te já, mano. Acho que tens de ir procurar mais. Aquilo que eles fizeram mais foi negar as alterações climáticas, mano. Digo-te já. Claramente. Claramente. Olha, se acusam a iniciativa liberal de negar as alterações climáticas então o Chega Minha Nossa Senhora. Pá. Eles acusam a iniciativa liberal de negar alterações climáticas por causa de uma afirmação que o João Contrinho de Figueiredo fez num debate eleitoral ou numa entrevista não sei muito bem nas legislativas nas últimas legislativas e exatamente foi isso que ele disse. Pronto, mas o Contrinho... Não é bem isso. Não foi isso que eles disseram. Vai ver a intervenção da Rita Matias então. Vai ver. Não é bem a mesma coisa. Atrás dessa narrativa não é bem a mesma coisa. Olhamos para aquilo que está acontecendo no nosso contexto político e o PAN precisa dar-te respostas para todas estas questões. Gostava de passar a outro assunto sobre política de imigração. Que política de imigração é que é possível ter em Portugal vou colocar-lhe os cenários... Isto por acaso é uma pergunta interessante para perguntar ao PAN. ...acolher todos independentemente de uma boa ou má integração. Ou cidade de altura é preciso pensar em regular entradas ou vale a tese de que Portugal precisa de imigrantes para a mão de obra e para diversos setores da economia. Uma coisa é certa. A tese que André Ventura e o seu partido têm vindo a defender não colhe nem vale de todo. Nós somos um país aberto ao mundo. Somos efetivamente também um país de imigrantes e portanto temos que saber respeitar porque da mesma forma que em França olhamos com preocupação para aquilo que são os direitos dos mais jovens que agora vêm limitados com esta nova lei da imigração os seus direitos até o acesso ao ensino superior não podemos depois no nosso país não querer ter também políticas de acolhimento e de integração. Agora para o PAN esta política e a lei de imigração tem que contemplar a integração porque nós não podemos também ter pessoas que vêm para Portugal à espera de uma melhor oportunidade de vida e depois não lhes darmos a integração que é necessária seja em matéria de habitação seja em matéria de acesso à aprendizagem do português seja em matéria também dos seus próprios direitos humanos Portanto devia ser aquilo que a Inês quer dizer é do género podem vir todos mas não podem vir à maluca é isso que ela quer dizer e devia dizer isso. E nesse sentido aquilo que temos visto ao longo destes últimos anos é que nós temos de facto uma política de acolhimento mas que depois não é acompanhada das devidas medidas de integração sejam profissionais sociais, culturais e nesse sentido temos que fazer muito mais e não nos podemos Mas o que exatamente? Porque esse diagnóstico já foi feito várias vezes e por diversos partidos Certo O que é possível fazer nesta área para que essa integração seja de facto real? Por exemplo temos agora uma nova agência que substitui o SEF Vai mudar alguma coisa? Eu duvido que seja por aí ou seja eu acho que é mesmo pela questão Para já há aqui um passo que foi dado nesta legislatura que ainda não temos tempo de ver os seus efeitos e que me parece que foi um passo positivo e que era muito reivindicado pelas associações Os vistos de trabalho permitem uma maior segurança para quem vem e não estarem sujeitos às redes de tráfico ou até mesmo a certo tipo de esquemas de corrupção que procuravam ter acesso depois à legalização do nosso país Certo Depois por outro lado e esta medida ainda não tem tempo suficiente para vermos o seu impacto Por outro lado em termos de integração é fundamental nós garantirmos o acesso à aprendizagem da língua o acesso Malta não fiquem contentes por haver sangue nos debates porque isto não é um reality show é o estado do nosso país sinceramente mais vale ficarem tristes com isso porque é só estúpido isso acontecer um centro de atendimento feito até de profissão eu sou jurista ou seja eu conheço também como é que é feito o atendimento muitas das vezes seja no CEF seja noutros locais destes cidadãos que vêm para o nosso país e efetivamente não é um atendimento mais humanitário possível e nós não nos podemos esquecer que são pessoas que deixaram para trás às vezes contextos de presa contextos de guerra e que efetivamente quando vêm para cá vêm à procura de melhores oportunidades e isso implica ter um atendimento mais humanizado o que não acontece implica também termos um procedimento que seja facilitado do ponto de aprendizagem da língua dentro da inclusão nas escolas ó malta imaginem essa narrativa do vamos oferecer mais aos outros do que nos oferecem a nós é uma narrativa que é cavalgada em todos os países que acolhem imigrantes e isso acontece na Inglaterra no Luxemburgo com portugueses portanto a malta também se queixa ah os portugueses vêm para cá e recebem isso não é bem assim vocês têm que ver exatamente o que é que as pessoas recebem quando vêm para cá porque há muita mentira a ser dita hoje em dia sobre aquilo que são os subsídios que os imigrantes recebem vocês têm que ir estudar isso melhor e ver o que é que está escrito no papel porque há muita muita merdonga a ser dita hoje em dia entrevistas falaciosas pá malta que diz coisas que nem se sabem se percebem o que é que está a ser perguntado pá vocês têm que sobretudo têm que se informar junto de órgãos legítimos e credíveis ok e fontes governamentais porque estarem a ir à procura dessa informação na secção de comentários do facebook claramente não vai correr bem ok portanto têm que ir ver dessas informações como devem ser essa narrativa do ah que vêm para cá recebem mais do que nós isso não é verdade malta de maneira nenhuma senão não vão viver nas condições que vivem não é não vivem bem imagina se vocês acham que eles recebiam mais do que os portugueses acham que eles iam ter que viver vindo numa casa claro que não eles vivem vindo numa casa que não têm condições para viver lá três certo então a maior parte dessa malta vive em condições deploráveis e é na nossa responsabilidade as condições em que eles vivem é certo porque eles vêm para cá porque também nos são úteis percebem é isso que ninguém vos diz portanto isso tem que ser muito bem estudado isto não é um caso assim tão linear ou seja há aqui várias políticas transversais a várias áreas e não apenas evidentemente há a questão de discutirmos se o CFS é a solução ou não ideal para este caso é sabido que Pedro Nunes Santos defende a opção do aeroporto de Alcochete Luís Montenegro ainda não disse o que prefere o PAN tem defendido a opção de Beja como é que faz uma pessoa que quer deslocar-se de Beja para Lisboa um turista por exemplo não é demasiado longe essa opção não de todo o que falta-nos aqui é a alta velocidade e portanto temos que carregar no acelerador sem pôr em causa aqui o aquecimento global e por estar por exemplo naquilo que pode ser o Alfa que não existe neste momento na ligação a Beja e portanto temos o Intercidades eu próprio já fiz essa viagem e não é propriamente apesar de ser aprazível irmos vendo aqui o nosso território não é a viagem mais rápida propriamente à face da Terra e portanto o ideal era aqui a conjugarmos o aeroporto com a ferrovia porque nas outras cidades nos outros países nós não nos podemos esquecer que não e à partida e à partida se calhar até ficava mais barato construir uma linha de intercidades entre Lisboa e Beja em vez de estar basicamente a construir o aeroporto noutro sítio qualquer sinceramente temos este tipo de soluções aeroportuárias dentro das grandes cidades aqui como em Lisboa em que temos não só a questão do ruído a questão também da poluição para as populações o que põe em causa à saúde mas também à segurança mas a alta falou da alta velocidade isso é custa algo estratosférico ou não? Já fez essas contas? De forma alguma nós não podemos esquecer que o Plano Nacional Ferroviário custa por exemplo muito menos de continuarmos a alimentar as borlas fiscais Mas atenção vocês têm que perceber uma coisa os senhorios que aceitam pessoas que sabem que à partida vão viver 20 numa casa e que sabem as condições em que eles lá vivem também são pessoas que estão livres de não os aceitar portanto não são todos os senhorios e acreditem que isso já está a acontecer muito não são todos os senhorios que querem 20 gajos a viver lá dentro malta e uma das coisas que também acontece muito é malta a subarrendar e se vocês também têm que pá é assim se a casa é de alguém a pessoa tem que a supervisionar correto? pá não podem deixar aquilo ao Deus dará e estar à espera que pronto que as pessoas lhes cavaquem a casa toda portanto é aquilo que eu digo isso é sempre se as pessoas pagam como é que vocês querem controlar isso? isso também podem haver 20 portugueses a viver numa casa se não há grande forma de controlar isso sempre foi assim aliás isso já acontecia até com com outras etnias que não aquelas que estão neste momento a vir para cá tipo indostânicos e não sei o que já acontecia antes e ninguém se queixava disso porque o senhorio continua a receber a casa é dele o que é que querem que ele faça? prefira portugueses que não pagam tanto? é pá é complexo isso é muito complexo acho justo eu ir para outro país procurar emprego e se não tiver o estado do país que for dar-me subsídio de algo isso não acontece porque Portugal tem de suportar mas tu achas que isso não acontece noutros países? claro que isso acontece noutros países como é lógico não Fábio pode falar números nós temos por exemplo 300 milhões de euros todos os anos estão previstos no orçamento ainda agora estava previsto no orçamento 300 milhões de euros oh malta até está obrigatório de rendas pá e se não resulta em lado nenhum milhões de euros as pessoas não fazem contrato isto por exemplo permitiria financiar os espaços sociais para 4 milhões de pessoas no nosso país portanto como é que nós andamos sistematicamente a implementar políticas que continuam a incentivar quem mais polui e quem mais lucra e a deixar para trás por exemplo os transportes públicos ou até mesmo quando perdemos todos os anos 18 mil milhões de euros para a corrupção também é dinheiro que poderia ir para a ferrovia mas atenção a Suíça é um país de imigrantes ok vocês acham que a Suíça não tem o triplo da nossa da nossa gestão nesse sentido tem portanto Portugal não tem a capacidade da Suíça para controlar tudo aquilo que vocês querem que Portugal controle eu acho que essas medidas eram interessantes sem dúvida agora se são aplicáveis no cenário português duvido duvido porque isto também é um jogo de interesses malta é lógico que as empresas também querem que esses trabalhadores venham para cá e que tenham o mínimo de burocracias possíveis percebem? não chega a ser inconstitucional querer obrigar um de rendas sei lá não sei pronto os 500 milhões de euros que bem sabemos da TAP para a Alexandra portanto não tem não tem de todo não chega para cobrir a ferrovia mas nós sabemos que o dinheiro que está a ser investido seja nestas empresas seja depois em operações como por exemplo o Data Center em Sines são 2 mil milhões de euros aliás são mais do que isso são 2 mil e 200 2 milhões e 200 mil milhões de euros e portanto são tudo verbas que poderiam ir para apostar na coesão territorial e no plano nacional ferroviário que no nosso entender tem que ser revisto até porque o atual plano nacional ferroviário vai destruir uma série de sobreiros no nosso país que efetivamente põem em causa não só o valor natural como também a árvore que é símbolo do nosso país e portanto temos que ir aqui um bocadinho mais longe no que diz respeito à ferrovia e esta opção de António Costa na reta final mas notem que isso também faz parte de um conjunto de medidas económicas de esquerda que é a típica medida económica de esquerda é ajudar as pessoas que precisam e para eles não distinguem entre portugueses e estrangeiros portanto isso que vocês me estão a atirar para cima de ah mas eles ajudam a subsídios vou ser sincero eu não faço a mínima ideia ok não sei agora o que é certo é que isso é a típica política de esquerda económica de ajudar com subsídios a malta que não vem para cá e sustentar quem não está a trabalhar isso é uma típica política de esquerda pá se é legítimo ou não não sei se forem pessoas que têm possibilidade de ir para outro sítio é pá isso tem muito que se lhe diga sinceramente do governo em gestão já da alta velocidade entre Lisboa e Porto isso adianta alguma coisa? bom adianta adianta na medida em que nós de facto precisamos de aproximar os territórios sendo certo que no que diz respeito ao TGV o PAN defende que deve ser feita a avaliação ambiental e devemos olhar para aquilo que é o traçado porque o grande problema da ferrovia atualmente tem a ver com os traçados e com a duplicação de verbas e com a própria linha a própria bitola europeia nós não estamos aqui a pensar a médio e longo prazo na nossa ligação à Europa e estamos mais uma vez a ficar aqui fechados em ilha mas precisamos de facto olhar para a questão dos traçados porque eles vão destruir uma série de zonas naturais e para o PAN nós não podemos proclamar o progresso ou proclamar a transição clima energética e até a economia verde mas depois isso passar por destruir uma série de valores naturais portanto olha eu vou-vos dizer uma coisa em relação à cena do TGV eu sinceramente pá eu percebo o que é que a malta do Porto e de Lisboa quer é que há uma ligação rápida entre Lisboa e Porto no entanto muito sinceramente acho que faz bem mais falta a ligação entre Madrid e Lisboa no sentido em que nos ligava ao resto da Europa do que propriamente a ligação Porto-Lisboa Porto-Lisboa é uma ligação útil claro que sim há muita gente a fazer Porto-Lisboa diariamente e precisam dessa ligação claro mas para mim era muito mais importante termos a ligação a Madrid para consequentemente termos a ligação ao resto da Europa mas pá isto é a minha visão é que é aquilo que o que o que o PAN ou que a Inês César Real se está a dizer aqui que é mais uma vez vamos ficar aqui fechados em ilha mais uma vez no entanto porque antes comecem a dizer ah porque depois vêm os imigrantes malta ninguém nenhum imigrante que venha à procura de trabalho em Portugal vem de TGV está bem pronto não se preocupem agora é aquilo que eu digo vamos ver olha é assim daquilo que eles disseram o preço dos bilhetes de TGV Lisboa Porto era 25 paus acho que até fica mais barato do que o Alfa portanto é basicamente o Alfa em si ia ser um comboio quase obsoleto na verdade se os bilhetes forem mais baratos no TGV basicamente o Alfa ia ser um comboio obsoleto portanto é um bocado isso acho que não acho que não para isso temos aviões aviões para o que? para fazer ligação Madri-Lisboa? tens aviões para fazer ligação Lisboa-Porto a linha de alta velocidade também desimpedia certas linhas para fornecer outros serviços regionais sim é acho que é do Alfa acho que sim epá eu fico uns dias sem tocar na política já estou perdido então a ideia não era ligar Porto a Espanha eu acho que é Porto-Lisboa a ideia sim mas imagina quanto tempo é que tu demoras de Flixbuzz bro tu no Alfa demoras uma hora e um quarto imagina se me disses assim ti pagas 25 paus para fazer Lisboa-Porto uma hora e um quarto e pagas sei lá 15 paus não sei quanto é que é o Flixbuzz mas pagas tipo X paus para fazer Lisboa-Porto em 4 horas mano pô caralho por amor a Deus é uma hora e um quarto vocês têm noção da velocidade não é um Alfa ou TGV porra não se fala de TGV pá qual Alfa o TGV é uma hora e um quarto TGV anda rápido não é um Alfa 10 paus ir e vir pronto é isso é aquilo que eu digo é uma opção para várias pessoas para mim não para mim prefiro ir uma hora e um quarto e pagar 25 paus pronto eu disse Alfa enganei-me não era isso que eu queria dizer se disse Alfa enganei-me pronto mas é isso 60 comboios por dia acho muito irreal o número de comboios diários pois não sei é isso foi essa a informação que eu vi também Diogo como as TGV são maiores vão transportar mais passageiros vão ser mais rápidos tudo melhor vou fazer mais viagens e esperto a tipo mano olha é assim eu para mim sabem o que é que acontecia acabava-se aeroportos acabava-se comboios TGV com o caralho o aeroporto com o caralho fechava-se essa merda toda ninguém mais pensava nisso e começava-se a investir na investigação do teletransporte para mim era isso que se devia passar está um claro contrassenso deve haver esta revaliação mas isto não significa que os projetos em si tenham que ficar para trás olha foda-se era isso Alex era isso mesmo qual é que é o objetivo eleitoral era o podflu em relação ao sistema de podflu a Assembleia da República quero ficar acompanhada imagino mas de quantos qual é o objetivo bom nós queremos recuperar um grupo parlamentar isto com uma deputada foi assim tão positivo o trabalho que fizemos na Assembleia da República eu acho que em grupo vai ser muito melhor e portanto aquilo que é o nosso objetivo é recuperar-nos quer em Lisboa quer em Setúbal onde já tivemos também uma eleita quer no Porto e portanto será termos evidentemente aqui um grupo parlamentar tal como tivemos em 2019 e para os Açores que são as eleições mais próximas no calendário a 4 de Fevereiro podemos ver uma repetição porque a crise política nos Açores é muito semelhante à que existe no continente com a estabilidade política ali um pouco periquilitante olha Alfa Pendular demora 2 horas e 25 preço médio 40 euros FlixBuzz demora 3 horas e 1 quarto preço médio 15 euros TGV demora 1 hora e 1 quarto preço 25 euros façam a vossa escolha pois é isso eu também eu tenho sérias dúvidas que vai custar só 25 euros mas pá 1 hora e 1 quarto para ir e vir Lisboa pá imagina é absurdo desculpa é muito mais raro podemos ver algo semelhante ao que aconteceu na Madeira de Upan dar a mão é pá pois mas imagina eu acho que aquilo que eles querem fazer segundo aquilo que a malta está a dizer é que depois ligam o Porto a Vigo mas Porto imagina terem que ir de Lisboa Porto, Porto, Vigo Vigo, Madrid olhem a volta que vocês vão dar por isso vou de carro para Madrid porra José Manuel Bondeiro olhem a volta que um gajo vai dar para ir de TGV para Madrid nossa senhora quanto tempo é que isso demorava? 3 horas? se for preciso aquilo que importa ficar claro é que o PAN no caso da Madeira demonstrou com a sua deputada única a Mónica Freitas que aliás tem sido um orgulho termos uma das deputadas mais jovens no arquipélago da Madeira a ser eleita deputada mas também a ter este poder de ter travado de alguma forma a ascensão do Chega ao Poder e ter servido como um tampão da extrema direita na Madeira aquilo que o PAN demonstrou foi que o país e neste caso as regiões autónomas não têm que ficar reféns nem de maiorias absolutas nem da extrema direita e portanto o PAN estará sempre disponível para ser uma solução responsável e extremamente útil à democracia sempre que se for convocado para tal mas que fique bem claro que o PAN não está disponível para viabilizar qualquer solução governativa que dê apoio ou a mão ao Chega e portanto isso é importante ficar bem claro porque não estamos disponíveis para alimentar a extrema direita agora despeço e entrego-a às três da manhã Suzana Madureira e que bem entregue obrigada Suzana editora de política da Renascença Suzana Suzana não Inês ai minha nossa senhora mesmo sejam 3 horas são menos 3 do que de carro para mim na Madrid é uma estupidez opa vai come on a faixa atlântica entre a Coruña e Lisboa como uma das mega cidades no futuro a ligação entre Lisboa Porto e Vigo e Coruña vai alcançar a integração deste território de ponto de vista europeu seria menos 2 horas e 15 minutos mano eu para mim vou-vos dizer para mim Lisboa deixava de ser a capital de Portugal passava a ser o Porto como vocês tanto querem e a malta saia toda daqui pá para mim era assim eu vivia aqui ainda maior pá vão-se todos embora de Lisboa saiam daqui vão para o Porto mano olha ocupem o Porto sujem o Porto todo para mim está-se bem vão todos para lá vivam todos lá ao molho e em Lisboa tipo na boa pá ficamos nós está tudo bem malta olha façam isso pá passamos a capital para o Porto vai tudo para lá Parlamento tudo saiam todos daqui tá tudo embora pronto e ficamos nós aqui em Lisboa na boa está tudo bem sinceramente para mim era assim e os quartos no Porto custavam 1500 paus cada um estava tudo bem mano estava tudo bem para mim era assim que funcionava tipo casas no Porto a 3000 paus por mês quartos a 1500 euros e Lisboa era 200 vou meter 3 estava feito para mim era assim que funcionava era fantástico pá o que funcionava e não tinha a que funcionava